Olha o carrinho de mão, olha o carrinho de mão, tá chegando. Agora tem que pegar de carrinho de mão, senão não vai, né? Exatamente, a gente vai buscar pra poder carregar as compras que nós fizemos no mercado. E eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês as condições que eles vivem aqui, né? Até porque a vaquinha tá aberta ainda, se a gente vai ficar aqui até mais uns dias. E se der certo, a gente compra uma TV pra eles, né? Isso mesmo. Que quebrou a sua, né? Quebrou. Quebrou. Minha não, delas, né? É delas, né? Papai quebrou! Papai quebrou, né? Caiu sem querer. Vamos lá, gente, vamos pegar o primeiro de tudo aqui. Oi. Ó, acho que vai cair. Cuidado, segura aí, gente. Já der durou, falou que o papai derrubou. Já der durou, papai, olha. Ó, mas pra começar, esse aqui foi o nosso presente, né? Meu danaya, né? Comprou os docinhos, eu comprei aqui a comida. É, a parte do doce a gente fez separado, né? Então eu dei a parte do doce, o Alex deu o carrinho pra eles comprarem o que eles achassem que fosse necessário na casa. Vocês acham que dura quanto essa compra aí, na visão de você? Tá, aí uns seis a sete meses. Seis a sete meses, no mínimo, né? No mínimo, eu tô precisando no mínimo. No mínimo. Se capaz de a gente voltar aqui em dezembro e tá aqui ainda a compra. Ainda tem um resquício. Um resquício das comprinhas. Só aqui, ó. Vamos encher os carrinhos. Só os doces, né? Só os doces aí? Só os doces. Eita, meu Deus, é doce, hein? Espera aí que eu vou deixar os doces. Pronto. Primeiro avião, você vai ajudar? Vai ajudar o papai, olha lá? Foi. Então vai lá, força. E o que você quer baixinha? Você quer melancia? Quer melancia? Ela quer melancia dela, pera aí. Tá aqui, ó. Pega lá. Vamos ver se você aguenta. Se você não aguentar, deixa que eu levo. Ih, eu acho que você não vai aguentar não. Tá muito pesado aqui. Muito pesado. Leva esse, ó. Leva esse, ó. Pra ajudar. Vamos ver se você consegue. Aê! Consegue. Vai lá. E a família é bem humilde, né, Né? É bem humilde e bem agradecido também, né? Eles vêm no caminho o tempo todo agradecendo a Deus, orando a Deus, falando obrigada, meu Deus. E falando sempre que nunca imaginou poder comprar algo desse tipo. É. E pra quem não assistiu o vídeo no meu canal, que a gente deu a casa pra eles, né? Junto com vocês, claro. Vocês conseguiram proporcionar essa alegria? Eles tomaram diversos golpes. Muitas pessoas vinham, filmavam com eles. Falavam que ia ajudar e pegavam dinheiro. Pegavam as doações e roubavam eles, né? Roupas e tudo que eles ganhavam, eles não conseguiram ver nada. É. E agora... Por acreditar nas pessoas. Por acreditar nas pessoas. E graças a Deus, agora a gente entrou no caminho deles aqui junto com vocês e deu certo. Na cabeça? Melhor. Vai lá. Tá bom. A beijinha. Cuidado, a beijinha. A beijinha. Ela tá tentando pegar a melancia. Ela tem pepinho já, Rafa. Ela tem pepinho. Vamos. Vamos. Segura de um carrinho, mozão? Minha figura. Vamos poder pegar aqui? Espera aí, filha. Não, mas é a nossa academia que a gente vai andando, 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 andando. Aí começa o sol esquentar, sabe? Aí dá logo uma preguiça, assim, sabe? É porque o sol daqui não vai de brincadeira, não. Não, aqui não vai fazer que nem a minha, mas não bota a pipa também, não. Fecha essa porta aí. Não. Vai ter que nem bala, macho, vai. Se não eu não vai não. A gente vai subir com o carrinho de mão. A gente vai subir com o carrinho de mão. A gente vai subir com o carrinho de mão. Bora, bora, bora. Bora que a vovó tá na missão também. A vovó vai levar uns... Bora, leva a louca. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Leva, ó lá. Leva? Ó lá, a mulher brava. Carinha dela. Ah, vai devagarzinho, vai devagarzinho. Ih, não vai entrar não. Pediu a recolha. Pra quem quiser ajudar a vaquinha deles, tá aparecendo aqui na tela. Aqui, a nossa intenção, pessoal, é conseguir comprar a televisão deles, né? É. Porque ele colocava num suporte improvisado... E quebrou. E aí caiu e a televisão caiu no chão e quebrou. Eles precisam de muitas coisas mais, né? Mas agora eu acredito que eles caminham com a própria perna deles, né? Eles precisam de basicamente tudo, né, amor? Sim. Eles têm uma cama pra cinco pessoas. Sim. Então, acabam dormindo na rede também. Eles não têm sofá, não têm... A geladeira foi doação também. O fogão foi doação. O fogão tá até novo, né? Foi recebido recentemente. Mas, de resto, gente, eles não têm um armário. Eles não têm... O guarda-roupa deles são umas prateleiras improvisadas. Exatamente. Então... Fora o telhado. E olha o bairro deles aqui como é que é, pessoal. Bem simplesinho. Agora fica aqui só no carrinho. Só no carrinho agora. Agora sobrou só os... Os fardos. Tá certo? Eita, nenê. Tá certo? Pronto. Você consegue levar esse? Tô mostrando... Conseguir a cabeça. Não pode deixar a peça assim no carrinho. Não precisa carregar, não. Não precisa carregar, não. Tá na mão. 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 A gente vai levar tudo que quer. Aí quando ia passar na compra, na compra, na compra, na compra, na compra, na compra... Aí... Às vezes passava e a gente tirava. Tinha que tirar, né? Que é triste, né? Ai dói. A gente às vezes tirava mais alimento, mas não tirava as coisas delas. Deixava as delas pra elas não ficarem tristes, né? Era. 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 É. Vamos lá pra última rolobada, então? Bora. Vai. A última peça. Cansou. Cansou? 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 Cansou. Cansou? 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 Vamos trazer tudo aqui. Tudo certo, tudo entregue, mas... Tudo certo, tudo entregue. Vamos mostrar um pouquinho agora da casa lá, pra o pessoal ver. Que a vaquinha tá aberta, quem quiser ajudar. Tá. Vamos lá que a gente tem até sexta pra ficar aqui. Se der certo a gente volta aqui ainda. E a pipoca tá feliz. A pipoca tá feliz, ó. A pipoca tá feliz. A pipoca tá feliz, ó. Eita! Se você soltar aí no fião, é uma bocanhada só. Que eu vou fazer? Não, não. Pra quem não viu nos vídeos anteriores, a gente conseguiu comprar essa casinha pra mãe deles, ó. Que é a senhora aqui, né? Essa é a sua casinha, que agora é sua. Meu Deus, graças a Deus. Pode chamar de sua. E é o Alex e a esposa dele. Amém. E é todo mundo que doou. Todo mundo quer ajudar a ele, quer me ajudar. Amém. Aí aqui, olha só que legal, pessoal. A segunda casa. Que a gente comprou. Que também tem um quintalzinho legal, ó. Um quintalzinho grande pra eles aqui. Dá até pra fazer mais um cômodo. Se quiser, né? Se quiser dá pra fazer. Fazer o sonho do quarto das minhas negras. É, pode fazer o quarto agora, que agora é de vocês, né? Isso. Por favor, o dono das casas primeiro. Vamos lá, vai lá. Mostra pra gente aqui, pra o pessoal ver quem quiser doar. Ó, ele mostrou que aqui é o guarda-roupa dele. É. Aqui é um guarda-roupa. Ai, 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 ai. Você tava querendo me dar um susto, né? Olha só. Aqui é o guarda-roupa de mutirão, né? Da gente. É a mulher. Aqui é o guarda-roupa, né? Na verdade, aqui vocês improvisaram, né? A gente improvisou. Ali é a prateleira das minhas pequenas. Prateleira dos brinquedos. Olha os ursinhos dela. Que bonito. Amei o ursinho de vocês. Não, é pra tirar a vitória. Que legal. E aonde mais aqui? Vamos lá. A cozinha. Aqui tem um balcão, né? Que também tá rachando aqui, pessoal. É, a gente vai... Daqui dá pra ver também, amor. Olha lá. É. Depois a gente vai... Agora a gente faz com eles. Ok. Aqui é onde vocês guardam o montimento também, né? É como se fosse um armário, né? Isso. É ainda daquelas compras que você me doou. Ó, em dezembro a gente veio aqui, pessoal. A gente ainda tem um restinho. Em dezembro a gente veio aqui. Eles guardaram a compras. Eles estão economizando bastante, ó. As panelinhas. E ainda tem as panelinhas. É bem humilde, né? A casa é bem humilde. Não tem o que... Deixa, deixa, deixa. A geladeira completa. A geladeira tava quebrada quando a gente veio. Você deu um jeito de arrumar ela, né? Ele tirou de uma quebrada e colocou aqui. Essa era a situação da geladeira dele. Graças a Deus, agora vai tá cheia. A geladeira vai tá cheia. A geladeira vai tá cheia. A geladeira vai tá cheia. Mas eu não trago as coisas do Alex. Não. As coisas é de vocês. Não é minha coisa, não. As coisas é sua. Pô, vai pra você que campou. É, mas de presente. Agora é seu. É um presente dele pra o Alex. É pra vocês. Agora é de vocês. Vocês vão guardar tudo aí. E agora é meu quarto. Vamos lá pro quarto lá? Porque eu quero mostrar aqui... O ventilador tudo importado. É, o ventilador importado aqui, ó. A obra dele. É. Eu acho isso muito perigoso. É. Tem que tomar cuidado. Quando ela vai dormir. Só quando vai dormir, né? É. É muito quente. Só esse daqui não... Não dá conta lá. Nada não. Como é que foi? É porque tá assim. É porque de chuva, né? Mas quando é no sol mesmo, aí você não aguenta nem deitar. É porque eles colocam, amor. Eu mostrei. Eles colocam tipo uma lona aí. É pra não entrar pó, né? Olha só. É areia aqui. É muito quente. E agora vocês também vão reformar aqui, né, ó. A casinha de vocês aqui, ó. Se Deus quiser. Agora vocês vão poder. E a televisão? A televisão caiu. Quebrou, né? Que eles estavam assistindo. E é o entretenimento das crianças. Então a gente tá tentando continuar a vaquinha, pessoal. Pra comprar outra pra eles, ó. Porque não vale a pena arrumar. É 700 reais pra arrumar uma TV dessa. Não vale a pena, né? Então a gente tá fazendo aqui... A gente não terminou nem de pagar ainda. E dependendo se vocês ajudarem... A gente ainda faltam duas telas. É. A gente compraria uma TVzinha pra eles, né? E se passar a vaquinha e tiver mais coisa, a gente pode comprar mais coisa. O que mais precisaria, assim, se vocês... Qual calcinha de vocês comprar? Guarda-roupa. Guarda-roupa. Amaro. Ventilador. 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 Então se passar, pessoal, ó. A gente tem... Uma mesa também, né? Uma mesa. A gente tem alguns dias. Se a vaquinha der certo, a gente volta aqui e compra o que der pra eles, né? Ótimo. Certo? E... E se não chegar, obrigado por tudo. Já tá muito bom, né? Já tá ótimo. Já tá ótimo. Agora é só um extra aí, porque vocês merecem mesmo. Então por isso que a gente tá aqui tentando ajudar. Se vier, é bem-vindo. Mas se não vier, tá bem-vindo. Ótimo. Que Deus abençoe a todos. Da mesma forma. Só ali você não... A gente, como eu dizia. E disse pra vocês. Só da gente deixar de matar o leão na praia. Mãe, mãe, mãe. Pra poder pagar aluguel e alimentação. A gente hoje está muito feliz. Já tá muito feliz. Agora vocês têm a casa própria. E se Deus quiser vai ser o benefício de vocês que estão por lá atrás. Me ajuda muito quando ele voltar. Porque agora o papai tá falando. Tá cancelado. Mas vai voltar. Vai botar um docinho. Já tá um docinho. Um docinho. Calma. A gente já vai ali pegar os doces. Minha filha nem merendava. Hoje merendou ainda. Não. Eu tô nervosa. Elas não merendaram. Não. Primeiro vão merendar. E depois... Merendar o café da manhã. É. Vai almoçar logo. É. Praticamente almoço. Então só de vocês terem saído do aluguel. Agora vocês têm paz. Pra vocês poderem continuar. Pra mim já é... Mais do que uma vitória. Eu já tenho mais do que uma casa. Tem um castanho. Amém. Graças a Deus. Vocês podem aproveitar. É um sítio agora. Agora é um sítio. Agora é um sítio. Ele disse assim ó. Eu vou lá pro sítio da Aurilene. É isso aí. Que bom. Eu tô cheio de caju. Se Deus quiser. A gente vai comer caju aqui da próxima vez né. E a castanha a gente ainda torre ainda. A torre a castanha. Tem muito também. Ainda tem ainda. Ainda tem castanha. Eu peguei o ano passado ali. Meu saco ali. Aí sim. Então é isso pessoal. A vaquinha tá aberta né. Fecha aí. Tá aberta. Nós vamos ficar aqui mais ou menos até quinta e sexta-feira né. Nós vamos embora na sexta-feira à noite. Mas o que a gente conseguir arrecadar pra eles. A gente volta aqui. E vai ficar avisando os sonhos né amor. Exatamente. É isso aí. Tão felizes pessoal. É isso. Amém. Como tão felizes. Como tão né. É isso aí pessoal. Então foi um prazer passar o dia com vocês. E trazer tantas notícias boas. E meio a tempestade a gente trouxe a bonância. Sim. E meio né. Ao mal a gente trouxe o bem mais uma vez. Exatamente. E que Deus possa confortar o coração. Eu sei que isso daqui não vai trazer o seu esposo de volta. Eu sei que isso daqui não vai poder trazer aquela alegria que ele tinha aqui. Mas da onde ele estiver. Eu tenho certeza que hoje ele tá vibrando com a alegria de vocês e com a conquista de vocês. E parabéns de novo pela mulher guerreira que você é. E também pelos filhos. Pela Nora. Pela família guerreira. Por. Por. Por tudo. Então aí na luta. Não pare não que Deus vai abençoar cada dia mais. Certo? Amém. Valeu pessoal. Até a próxima. Tchau.